Pois é, filomena conheceu Quando comeu um pirão de sururu Pois é, filomena emagreceu Pois o pirão que ela comeu estava com A filomena, coitadinha, inocente Foi pescar, mas que ela mente na lagoa muda-ú Foi tanto peixe que encheu a gamela Mas o que bateu dela foi pirão de sururu Pois é, filomena conheceu Quando comeu um pirão de sururu Pois é, filomena emagreceu Pois o pirão que ela comeu estava com É, mas acontece que esse povo líbarudo Palitete, surdo, mudo Quanto mais achando fé A filomena só voltou no outro dia E na dita pescaria ela perdeu o geraré Pois é, filomena conheceu Quando comeu um pirão de sururu Pois é, filomena emagreceu Pois o pirão que ela comeu estava com É, mas acontece que esse povo líbarudo Palitete, surdo, mudo Quanto mais achando fé A coitadinha só voltou no outro dia E na dita pescaria ela perdeu o geraré Pois é, filomena conheceu Quando comeu um pirão de sururu Pois é, filomena emagreceu Pois o pirão que ela comeu estava com Fode, meu irmãozinho O sururu tava doentinho de frio Esqueceu o capote em casa, não sabe?